Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixe eu sonhar, acreditar Mais uma vez num grande amor Mente que eu finjo que acredito no seu coração Vou tomar mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta um seu suízo pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Vken 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 Obrigado.